Ele continua indo, continua sendo o mestre dos novos focas, dos novos jornalistas, sendo mentor. E quando eu cheguei no jornalismo, o Plínio, que era um editor de polícia da Zero Hora, que sabia tudo, pegava os estagiários lá e botava nas frias. Olha, tu tem que ter o boneco, né? Que é a foto do falecido. Era muito constrangedor tu conseguir, porque tu tinha que chegar na família naquele lado. Pô, mas esse aí não é o João? Não, mas eu me dava. Mas tu não tem uma foto dele? Daí quando a pessoa dava carteira de identidade, tu tinha que dar por trato, fotografar rapidinho e dar, pô, que pena, que não sei o que, pra gente ter essas coisas. E isso foi a primeira. Daí depois eu tive umas outras experiências. Daí depois, quando eu comecei a me achar, eu fui fazer um mestrado, que foi a questão de juventude, cultural, como eles absorvem, né? Que meu grande laboratório foi o São João Batista. Que foi uma experiência fantástica, assim, né? Sempre agradeço a questão do São João. Porque a gente fez um projeto dentro do São João de levar a cultura. E a gente conseguiu uma parceria com a ESSUL. A ESSUL tava com aquele projeto cultural, trazendo muitas coisas pra Montenegro. Então, veio Baileir na Curva, veio Tangos e Tragéries, então, todas agonizadas, né? De diferentes níveis sociais dentro do São João, né? O absorviam aquilo e dava resultado. Então, comprovou que, levando a cultura, como tu mesmo trabalha, tu sempre fez aquele trabalho muito legal, tanto escola de fazer, escolas de samba, da aula de percussão nas periferias e as pessoas absorvem, também eles absorvem a cultura. A partir disso foi. Hoje, meu foco do mestrado da juventude, né? Hoje eu tô fazendo doutorado na Orix. Meu doutorado é a questão de juventude negra. Como absorve isso? Como é que faz as questões? Como é que lida a questão, as religiões, as artes, assim? Então, essa é a coisa, o caminho que eu tô me dando a respaldo. Até por causa dessa questão, assim, ó, que na base da Cufa e o Celso, que é o grande mentor, ele disse assim, primeiro eu tinha que expor, dizer que a gente não é invisível, porque até pouco, né? O lado que pede é que o Brasil, quase ninguém sabe que o Brasil é o segundo maior país do mundo em população negra, só pede pra Nigéria, né? Isso tem que sair da imunibilidade. E dizer que, né, que existe vida na favela, que não é só bandido e traficante que vive. Ah, tem capitão, tem médico, agora algumas coisas. Isso tem que tirar. A partir de sair desse coitadinho e fazer esse rebate, porque aqui no Brasil tem o preconceito racial e preconceito social. E se tu pegar os dois, tu tá ralado. Se tu for negro, pobre, tá quebrado. Isso é uma questão... Ainda vale ainda, é isso? Não, isso é clássico. Isso é clássico. As pessoas dizem assim, né? Até tem uma questão muito assim... A gente tinha que descobrir, sabe o quê? Quem largou essas vinhetas lá, assim? É, amor. Tu é negrão, tu é pobre. E ainda bebe? Tá ferrado. Não, mas é uma questão assim, até tipo assim, né? Eu dou aquele exemplo de coisa. O ônibus, assim, né? Tem vezes que o cara tem um bebum no lado, tem um bebum no branco, bebum ali, vedendo, a pessoa ser do lado dele e não ser do lado dele, sempre com medo. Pois é, cara. Negócio de bolsa, coisa e tal, sempre é suspeito. É mesmo? Barreira de carro é normal, né? Tu tem que estar anê que tem carro. E se tem um carro melhor ainda, melhor ainda, é direto. Não, é uma questão bem clara. Então, eu estava conversando... Daí, Rogério, não seria melhor que houvesse uma divisão, então, mais clara, mais definida, porque a desconfiança é a pior coisa do mundo, né, cara? Porque o cara está falando contigo, está levando preconceito, está falando com medo, está falando com receio, não se abre. Está entendendo? Está entendendo? Existe uma barreira, e essa barreira, eu tenho comigo que ela é uma barreira social, que ela foi plantada a rigor, claro, pela história também, que é recente, mas, cada vez mais penso que esse esclarecimento tem que vir do dia a dia. Ele tem que vir dentro das escolas. Pode dizer que eu não estou. Tem que vir partir de dentro das escolas. Tem que ter essa lembrança sempre. Eu vejo muito pessoal batendo preconceito. Tem, mas, inclusive, da Rua da Aranha, que é usado no ensino médio, fala-se muito preconceito, fala-se muito da coisa do acolhimento do ser, fala-se da nossa temporalidade, então, se tu junta tudo isso, poxa, por que tu não vai, digamos assim, cara, ter um trabalho e um olhar menos preconceituoso, menos medoso para as coisas, gente? Porque a história, às vezes, ela te assusta, né? É, exatamente. É que, assim, a nossa educação, por exemplo, os negros começaram a estudar, depois puderam estudar, porque antes eles eram proibidos por lei a estudar, a ter propriedade, depois de 50 anos, depois da abolição. Então, 50 anos é uma coisa muito retrógrima. A própria igreja, que na época a igreja católica era a base, dizia que os negros e os índios não tinham alma. Então, todas as patifarias que podiam ser feitas, foram feitas. Então, muitas vezes, tem o subconsciente da questão. Tem todas as questões, assim, da questão que eu estava falando do carro, né? Tem um amigo meu, que é médico, um médico do Instituto Coração, né? Então, tem um padrão de vida falando de série. Então, ele diz que está cansado de fazer, de parar em barreira, né? Ele dizia assim, não, até esse tempo ele dizia assim, olha, vão comprar um carro popular. A esposa dele diz, vão comprar um carro popular. Os guias, né? Ele dizia, não, não é isso, eu quero mostrar que tem. Tipo, isso é uma coisa mais aqui do Rio Grande do Sul, Paraná, né? Mas se tu for pro Rio de Janeiro, essa questão já não é. Existe preconceito racial lá dos negros da favela, porque as balas perdidas, que é uma das coisas, não sei se notaram, só morre negro. Já viu uma bala, é que diz que em bala perdida não mata branco. Não mata. Mata negro. Então, tem toda uma concepção de formato das coisas, né? Hoje, por exemplo, todo mundo fala, ah, não assiste a Globo, coisa e tal. Mas hoje as próprias novelas são padrão, agora que está começando, depois de muito tempo, começou a aparecer alguns heróis negros. Porque antes o negro era exemplo de empregado. A questão infantil, que tu fala na escola, é super importante. Tanto que tem uma lei que é pra fumar, mas o grande problema é que nunca existe a lei, mas o ensino sobre a história afro-brasileira, dessas questões. Claro que também tem algumas coisas manjadas, assim, no sentido que a gente também não pode levar. Que é aquela questão de nome, é a questão de manter o lombato, é a questão de nega maluca, negrinho. Então, tem coisas assim, é nega maluca, aquele bolo lá, é nega maluca. Então, tem algumas coisas que a gente também não pode defender. Mas, claro que existe também a sobreposição, desde a questão cultural, né? Por exemplo, tem vezes que tu enfrenta algumas coisas no sentido. Até na questão debate, aquela questão mais da academia, muitas vezes a academia não vê assim, ah, que que essa negrada aí liberaram as cortes, essa negrada tá invadindo a academia. Tem isso também no sentido. Tem a questão também afetiva, assim, que as relações hoje caíram muito, aquela coisa. Antes era um negro com uma branca, assim, ah, aquele ali é jogador de futebol, ou tem alguma coisa. Hoje já não tem essa concepção. Mas, mesmo assim, quem sai, a juventude que sai, um negro com uma loira, uma negra com loira, enfim, um branco, não identificando, as pessoas tentam competir, né? O cara pode ser até amigo, tem de ser, mas como é que ele tá com esse mulherão? Eu vou tentar tirar porque ele é negro. Então, tem essa questão, muito, que tem que ser modificada com a questão do tempo. E até pra te dizer assim, ó, a questão americana, alguma coisa, a evolução americana dos negros americanos, né? Tipo assim, se eu estivesse lá, morando nos Estados Unidos, eu tava com PHD, tava super bem de vida, tava praticamente milionário. Mas eu não consigo ter essa concepção de vida dos americanos com aqui. Tu vai pra Nova York, alguma coisa, assim, tu tem que se controlar muito das coisas, como dizem, né? Porque eles gostam do veranero do Brasil, mas eles não gostam da posição do negro brasileiro. Porque eles acham que não se deve misturar. Que coisa séria. Outro dia teve o Gelson aqui, o Gelson Oliveira. Ele, mais a Rita, que é uma dançarina. Uma proposta de um trabalho afro-brasileiro. E depois... E ele lançava. Aí, eu não sei por que a gente depois saiu daqui, não falou sobre preconceito aqui dentro. Ele me disse uma frase que eu fiquei pensando, que quase que foi aquela que tu disse. O que é que tu pensa? Um negro. Pobre. Toma uma cervejada, volta e meia. E ainda com problema na terra. Poxa, ele ainda tem mais de frente. Ele me conta, conta disso. Só tem que cantar. Olha, ele é muito engraçado. Ele deixou também, a propósito, do que tu falou, um CD infantil. Que traz essa coisa, boa parte do CD, que lembra esse trabalho afro-brasileiro para crianças. Eu achei muito interessante. Estou com esse trabalho. Claro. Eu acho fantástico isso. Eu acho que tem que ser bem divulgado e bem apoiado nisso. Lembrei de comentar contigo, assim, nesse nosso bate-papo, porque me parece que você sintoniza. Eu sou um ouvinte, eu aprendo muito. Mas tem uma sintonia fina, assim, pelo trabalho que tu faz, eu acompanho do trabalho e tu continua sempre estudando. Digamos assim, cada vez mais tentando esclarecer o pessoal, principalmente nas escolas. Eu já te chamei várias vezes, porque não me vem um outro na cabeça, assim, Montenegro. Pode até ter, mas eu não lembro, assim, de quem participa efetivamente desses movimentos e que tenha disponibilidade para palestra e que se interesse mesmo pela coisa, pela questão racial e, enfim. E o preconceito, que eu acho, isso eu acho o fim da picada, porque o preconceito, ele vai acabar na vaidade humana, né, que não dá. É uma catarse, não sei o que os caras sentem aí, mas é um prazer meio confuso, cara. Que vem da sociedade, não vem da natureza. A sociedade, na sua totalidade, ela já planta essas coisas que não acorrem, né. O cara tem que saber, tu tem que saber aonde tu anda e como tu anda e como tu vai levar. Isso, como tu bem disse, quando tu tá muito bem indo pra praia, tu tem uma barreira. Será que às vezes o cara não pensa diferente? Às vezes eu, como negro, não pensasse, pá, será que... Tu tem que cuidar até muito do que tu dizes, né. Até essa questão vem de te fazer. Tem uma cena do filme, claro que é nos Estados Unidos, né, que tá o Wesley Snipe, né, com o fazendo. Por exemplo, é um filme do Spike Lee, que ele tá com a namorada, que é branca, ele é arquiteto, ela é a secretária dele. Então, ele mora num... pai, tá bom. E numa dessas crises, ele se envolve com a secretária, que é branca, ou de italiano, e vai pra um bairro pobre, americano, em Nova York, que é de italiano lá. E ele tá conversando com ela, daí resolve se beijar, coisa e tal, e fica brincando, dizendo que o Ali é melhor que outro lutador italiano, coisa e tal. E ficaram, né, brigando. Aí ligaram pra polícia dizendo que tava um negro tentando estudar. E ela foi fazer a defesa contra o soldado, e dizia assim, ó, ele é meu namorado, e ele, cala tua boca, cala tua boca, dizendo assim, porque daí ia ser pior pra ele. Ele disse, não, houve engano, é que ela passou mal, eu fui pegar ela, eu sou o empregado dela, trabalhamos juntos, vim trazer ela em casa, não sei o que. E os caras já tinham botado ar, não tinham botado ar, não sei o que. Daí eles foram, né, daí eles disseram, não, tu nunca faz isso, porque o padrão deles é matar, não pode sair do padrão deles. Eu tenho que ser teu empregado sempre, que debate alguma coisa assim. E essa questão de ver, sabe, tipo assim, nesse negócio do trabalho de estudo, a agulizada de periferia e favela, tem uma questão muito com a polícia militar. Mas a questão disse assim, pô, os bairros lá dos Playboy, eles não botam na parede dos Playboy. Playboy vem aqui nas bocas do morro comprar as coisas, vão usar lá, eles não botam. Aqui a gente tá, a gente tem todo o esforço da escola a fazer, e esse tempo eu fui ali na Senai, ali, com o Santo. Estourou? Com o Senai, ali, e agulizada também fala nisso, né. Eles dizem, ah, de vez nós andar com o crachá, nós temos que andar com a carteira de identidade ou a carteira de trabalho. E a outra coisa é a direção, vai pra parede, vagabundo. Ah, o que que tu tem aí? Então eles têm uma coisa, que é, né, uma coisa que realmente não deve estar. Aí tem um menino que me disse assim, eu nunca vi agulizada ali no San João, na saída do San João de noite, na parede. Não é o problema, se fosse padrão em todas as classes, o San João, Polivalente, a J.R., né, tudo. Que era alguma coisa, tá, de segurança, alguma coisa. Mas é esse negócio, né. Eu, por exemplo, tenho barreiras, assim, que sou muito parado, assim, né. E pergunto, teve, teve uma que foi muito engraçado. Quem tu tá fazendo aqui, né, e pra onde tu vai? Esquibando, velho. Vai, eu falei pro policial, eu disse, olha, eu não tenho que te dizer isso. Eu disse, não. Fora a casa, tu tá dizendo alguma coisa suspeita, eu disse, olha, eu conheço todos os tipos de abordagem, coisa e tal. Daí veio um sargento aqui, Montenegro, sargento assim, olhou, viu, que me conhecia ali, disse, não, não, é que a gente tá procurando, tá, tá procurando, mas é assim, ó, não vi. Ah, teve outra vez também que eu tava descendo a Ramiro, né. Aqui, fala. Eu falo aqui, Montenegro, né, nos outros lugares eu nem, nem, nem tento muito, nem tento esse diálogo, não. Eu, eu tento responder, ah, e tinha um, um, o carro tava na minha frente, era um, um Chevette, nada contra o Chevette, mas o Chevette tava, era noite, as, um, um farol da frente meia boca e as outras, sinaleira, tudo queimado. Chamava atenção direto, assim. E, na barreira ele passou, e eu parei. O cara olhou assim, preto, parou, pediu os documentos, pá, pá, não sei o que, daí eu não sei o que. Daí, eu perguntei pra ele, disse, ah, tá tudo certo, porque não pararam aquele carro que tava na minha frente? Ele tava, foi ali perto antes do café que ele parou pra mim, e o carro tava lá na sinaleira do, 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 do banco lá, pra pegar José Luiz lá, e disse, ah lá, não tem nada de farol lá, não sei o que. Daí, ele disse, é porque eu era preto ou alguma coisa, assim, nesse sentido. Tem essa, essa, essa questão, então é, no sentido total das coisas, desde a questão econômica, de chegar na loja, numa loja legal que vai comprar, As pessoas acham, não, esse é muito caro pra ti Tudo Olha gente, vamos atentar pra essa coisa do preconceito É muito triste isso É muito triste, é desagradável Pô, e a gente ouve isso dentro da cidade da gente Pô, no nosso quintal Tanto se tenta plantar aqui Se planta música, se planta... Tem poetas aí, tem escritoras aí Em Montenegro Temos talentos aí Todos os gêneros musicais, artísticos Todo mundo se conhece aqui Todo mundo conhece o Rogério E... Poxa, vamos cuidar disso aí Esse tipo de abordagem constrange Intimida E essa coisa do preconceito aí já não serve mais pra nós Não serve mais pra nós Eu acho, Rogério O que que tu acha, rapaz Que deveria ser feito Atitude de experiência Trabalhar música afro Trabalhar palestra Trabalhar a ideia Antipreconceito, assim O que que tu acha que a gente poderia fazer Pra que se esclarecesse Pra que não ficasse como um bolso de aniversário Dia nacional da consciência negra Zumbi Me parece que essa história é pouca Pra que tu assumires alguma coisa, assim De fato Eu acho que teria que ter uma outra prática Eu acho que o tempo do Giba, por exemplo O Giba era vivo Ele vinha com o supapo Ele tocava por aqui Aqui na Estação Ferra Parece que essas coisas dão resultado Eu acho que a música sempre deu um bom resultado Teatro Acho que o Gels também Muito montenegrino, assim Porque já venho milhares de vezes aqui Todas as produções Às vezes ele vem por conta própria Vem me visitar e tal A gente conversa A gente sempre conversa sobre esse tema Eu não sei se a história é recente Como te falei antes Eu sei que é uma coisa chata É uma coisa constrangedora Dá uma luz pra nós aí Ver se tu consegue Aqui é a grande questão Tudo que tu citou É importante Música, teatro Toda questão cultural Chama e faz pensar Então as pessoas vendem Mas isso aí tem que estar imbuído Dentro da questão da educação A base de qualquer formato De qualquer formação de caráter Enfim É a educação Se tu conseguir imbuir Essa parte cultural Junto com a parte pedagógica Eu sei que muitas professoras Imbuem isso Tu modifica a grande questão Cita o exemplo da África do Sul África do Sul Claro que tem as questões sociais Muito forte Mas desde que a abertura A questão do Mandela A questão disso Onde ficou E eles botaram a educação Hoje Tu tá assim Então começou os negros A ter alguma ascensão social Claro que tem os bairros lá Puto Enfim Os bairros lá Que são extremamente miseráveis E não vai terminar De ontem pra hoje Mas aí tanto o branco como o negro Não é Lá, 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 lá Só negro A África do Sul Houve segregação racial Mas é assim Que o grande negócio Até pra ir pras finalizações É que a grande questão Tem o preconceito racial E o preconceito social Ambos sofrem Mas tu sendo negro e pobre Como eu falei Rala mais Porque assim Se tu for numa vileira Ali, coisa e tal Tu vai na Atravessa da Igleder Lá tem um botequinho O dono do botequinho Não é negro Então até ali Nas áreas mais raladas Tem essa discriminação racial Mas isso aí é uma questão Que a gente tá E esse é um trabalho Meu E de vocês E esse espaço que é aberto Pra gente discutir Essa questão Não vai ser de hoje Vai ser essas Essas duas gerações Mas já Modificou Hoje, por exemplo Na minha época de adolescência Eram raros os negros Que frequentavam Alguns tipos de sociedade Aqui Hoje eu vou E vejo eles Num número bem legal Então as coisas Vão caminhando Não na velocidade Que eu sonho Mas Vão caminhando Tá bom Quero agradecer A tua presença Aqui Foi uma Satisfação enorme Esse esclarecimento Que tu deu E eu sempre Conto contigo sempre No dia nacional Da consciência Mas assim Eu acho que Temos que refletir Mesmo sobre preconceito Preconceito de todas as formas Todas as formas Mas Volta que esse espaço Tá sempre aberto Pra ti aqui Quando tiver alguma novidade Algum projeto Com certeza Pra divulgar Agradeço mais uma vez O espaço E eu acho que Esse trabalho Essa discussão Não termina nunca Pra aí Acho que tem que finalizar Tem que fazer essas questões Eu defendo Os negros Mas eu acho que Os indígenas Estão Até pior Do que Se fosse Nós vamos Já a etnia Nós vamos Nós vamos fazer Tem que ser 500 programas Mas é isso aí Obrigado Olha só pra dar Uma alerta Uma sacudida Que já vem aí Também O dia nacional Da consciência negra Não É novembro Novembro 20 de novembro Então tá gente Até a próxima